Música Pode relaxar quando eu estiver fazendo alguma preparação Na hora que eu te chamo, não preste atenção Show! Questão 1 da página 25 Chamava lá Para fazer Analise esses diagramas que representam a relação de A em B e verifique se representam ou não uma função. É uma função? Sim, é uma função, sem problema. Sim. E aqui? Sem problema eu te falei que dois valores diferentes podem ter o mesmo resultado em B, o que não pode é o contrário. Um valor de A dá dois resultados em B. Não tem ninguém sobrando em A, né? Aliás, todos eles a apostila sem criatividade chamou de A e B. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Não é obrigatório chamar sempre de A e B, não. Não existe nenhuma lei na matemática que obrigue a estudar o nome do conjunto sempre de A e B. Função? Não. Por que que não é? Sobrando gente no domínio. Impossível. Essa aqui nós confirmamos, essa aqui não. É função? Por que que... O que que tá sendo violado ali? O 4 possui duas respostas. Dois valores diferentes do domínio ter uma mesma resposta no contra-domínio é aceitável. Agora, um valor do domínio ter duas respostas no contra-domínio é inaceitável. Não é função. Letra E. Mas tá sobrando, ó. Ah, é verdade. No contra-domínio pode sobrar. No domínio é que não pode. Então é uma função sim. Legal. E aqui? Porra, né? Violou tudo o que podia violar. Tem cara no domínio dando sopa, o que não pode acontecer, e um sujeito dando duas respostas. Outro absurdo. Então, é uma relação matemática, mas não é uma função. Cara, como a postila foi bem desenhada nessa parte. O objetivo era que o aluno sozinho pudesse ler, exercitar com algo do dia a dia dele, lia a teoria, que é bem pouquinho, e depois já exercitava aquela teoria pra ver se ele aprendeu. É óbvio que não há provinha, né? Vai ter essa questão de tudo, saber identificar o que é função e o que não é. Então, tu vê, não tem mistério, cara. Tudo que eu te cobro aqui, eu te cobro depois na prova. Tudo que eu te passo, eu te cobro na prova. Ah, professor, mas é mais difícil. Não é. Eu te juro que não é. É bem assistido o exercíciozinho mesmo. Não, na verdade, aí é que tá. Aí é que tá. Essa é uma grande pergunta. O que tu não poderia, de repente, é fazer por desenho ou por setas apenas. Seria importante tu falar em bom português. Cada elemento do conjunto A, aí não precisa dizer o domínio, né? Possui dois elementos relacionados ou correspondentes, conectados, né? Isso a palavra que tu vai usar não tem problema. O que tu não pode é a linguagem MSN existe. Isso é inadmissível. Certo? Tô de bola. Vou gastar um tempinho mostrando... Aliás, hoje são duas aulas de matemática, né? Dez. É, eu sinto uma aura de trabalho, de repente a gente faz um trabalhinho hoje, hein? Ah, tanta coisa que a gente já viu. Sim, sim.